Oi, oi, oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ele às sete e meia da manhã e hoje eu fiquei responsável de levar um vatapá para o meu trabalho, para ser o almoço hoje, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, o vatapá é uma comida típica aqui do Pará, eu acho que tem gente inscrito no meu canal em vários lugares, né? Que benção, que bom. Ai, gente, eu fui dormir, já era tarde, estou lavando aqui uma louça porque eu não gosto de cozinhar com fogão sujo e pia suja, já tenho meio que um toque, e aí eu estou organizando aqui a cozinha e vou começar a cozinhar. Gente, eu vou fazer assim, tá? É para o vídeo não ficar muito longo, na verdade não é nem para o vídeo não ficar muito longo, é porque eu não tenho memória suficiente. Não vou variar esse aqui agora, é porque realmente eu não tenho memória suficiente para gravar todo o processo. mas eu vou tentar gravar para vocês aqui o máximo que eu conseguir, tá? Sem dar pausa para eu realizar alguma outra etapa, tá bom? Juro para vocês, acordei hoje com muita dificuldade, porque eu fui dormir muito tarde. Eu dormi já era 3 horas da manhã e agora estou aqui com sono. Mas é, com vocês aqui, no suporte, que é para vocês não se molharem. Acho que essa quantidade de trigo aqui está boa, deixa eu ver se tem mais. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá. E aí Gente, só uma coisa que eu vou ficar sem Eu vou usar duas cebolas Isso eu vou mediar, tá? Eu achar que vai ficar muito e eu diminuo Dois tomates Três pimentinhos do cheiro Vou cortar a ponta aqui dentro E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu sou meio assim... Minha faca não está bem amolada. Vamos lá. 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 Vamos pegar uma cebola muito, muito, muito picada. Olha, eu vou deixar até aqui fazer o barco. Não vou cortar essa agora, eu corto. Senão vai ficar muito gordo de cebola, eu vou guardar ela, qualquer coisa. Já estou ficando chorando. Aqui. Aqui. Não gosto da semente do tomate. Aqui. A tomate eu vou tentar cortar ela pequenininha, aqui mesmo. Aqui. 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 Minha tábua correndo De novo Tô meio chato Minha tábua correndo Por último, gente Que eu vou cortar Eu ainda vou comprar ali ainda Quando abrir O cheiro verde Aqui não pode faltar cheiro verde Em um vatapá Então, dito isso As coisas tudo cortadas Eu vou tá fazendo meu vatapá nessa panela Ela é um pouco grande Acho que será o suficiente Posicionar-se lá pra cá Enquanto a panela esquenta Eu vou Eu queria usar o liquidificador agora Enquanto a panela esquenta Gente, eu vou bater o frio, tá? Eu gostaria que vocês ficassem um pouco mais longe Pra vocês conseguirem ver direito Eita cacete Vai ser comida só Tô vendo que vão usar pra eu colocar vocês Brasil Eu vou colocar vocês aqui mesmo Pra vocês verem de ruim Ó Adicionei aqui o trigo Quando ela tá esquentando Pro vatapá Pro vatapá eu sempre gosto de uma colher de pau, tá? Aí eu vou adicionar água E vou mexendo aqui meu trigo Pra fazer com que essa misturinha de trigo aqui Dissolva bem Isso tudo, gente Que eu não quero usar o liquidificador, tá? Mas você pode usar o liquidificador pra adiantar o seu processo Não tem uma medida certa Dizer assim Ah, é tanto Quantidade Depende dos seus ingredientes Do quanto de material você tem Do quanto você quer fazer Eu tô usando aqui meio pacote de trigo Tá? Sem fermento Não pode ser com fermento, tá, gente? Não pode ser com fermento, meu povo Se eu falar pra vocês a burrice Do ser humano Eu vou ter que usar o liquidificador Tem que usar Não liguem o meu liquidificador Tá quebrado mesmo Sabe por que eu vou ter que usar o liquidificador? Porque eu vou ter que bater minha cabeça de camarão Então nem que eu não queira Muito cuidado, gente Isso é opcional, tá, gente? Vocês querem colocar ou não Eu coloco a cabeça do camarão Porque Dá mais sabor Então, gente, eu vou ter que usar o liquidificador E aí Então, vamos lá vocês adicionem assim a cabeça do camarão, sem dó e sem piedade no liquidificador eu coloco praticamente a quantidade que eu vou precisar de água acho que aquela panela ali é uns 6 litros ou mais isso vai ficar um caldo, tá gente? tá gente? tá gente? tá gente? tá gente? que delícia! meu Deus, cadê meus crios? aí você coa vou tirar esse negócio daqui porque eu sei que eu sou desastrada então se eu sou desastrada eu tenho que ter mais atenção eu vou coar lembra que isso aqui é a cabecinha do camarão, tá gente? eu tô tirando só o cardo o céu vai tapar raiz? o vídeo vai já encerrar porque eu só tô com 29 minutos de gravação eu vou tá com 25, 26, 27, 28, 29 eu vou subir o vídeo e aí, gente, na hora que ele completar aqui o tempo eu vou subir aqui o vídeo, apaga da galeria e grava a parte 2, tá? não sei se ele se deve ficar bem assim, gravando a parte 2 e aí eu vou… porque a gente não pode nicolga O cheiro de camarão tá grande. O que vai ter de vasilha pra eu lavar na minha casa. Eu não vou lavar agora, porque senão o vídeo vai ficar maior ainda. Minha casa é o que eu quero. Tá, gente, bora lá, recapitulando. Eu usei meio quilo de trigo, diluí ele aqui num pouquinho de água, tá? Ontem eu já limpei todo o camarão, já guardei ele e limpo. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. E a minha torneira não tá colaborando. Tá, guardei todo o camarão, limpei, reservei as cabeças, tá? E essas cabeças se tornaram esse caldo aqui. As cabeças do camarão, tá? Meio quilo de trigo diluí. Cortei aqui cebola, tomate, pimenta de cheiro. Falta o cheiro verde, só que eu vou comprar daqui a pouco. Deixa eu abrir ali o lugar que vende. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou refogar todas as legumes, as verduras, no azeite de dendê. Vou tá utilizando isso aqui. E o azeite de dendê já tá, só Deus pela misericórdia. Ó, o som da minha amiga torneira. Ai, que coisa. Como é uma boa YouTube que eu sou, vou mostrar pra vocês aqui o meu azeite de dendê, tá? Assim, porque quando eu preciso usar, eu nunca lembro de tirar antes. Então, eu derreto ele no fogo, que é pra ele realmente derreter. Com a boca torneira.